Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar de teoria da conspiração, beleza? Será que o 5G transmite corona? Será que tem fetos na Pepsi? Caixões fensa? Odete Reutemann está viva? Tio Pac está no Brasil? Será que Hitler foi para a Argentina? Será que o Bolsonaro tem célebre? Bom, essa última aí também eu forcei, não precisava ter, né mano? Na verdade não tem, então não precisava nem ter essa pergunta. Mas é o seguinte, a gente vê aí na internet milhares e centenas de teoria da conspiração, né? E tem muita gente que acredita nisso. Tem muito cara que vai na igreja e na igreja ele é orientado, igreja evangélica, estou dizendo, ele é orientado de que o mal do mundo ainda são os judeus, mano, tá ligado? Então tem muita gente orientando as pessoas erradas o tempo todo. Eu já vi seitas, não vou nem falar religião, mas já vi seitas, onde as pessoas pregam cada absurdo, mano. Você fala, meu, isso aí eu não sei o que é pior, é religião oficial ou as seitas, tá ligado? As paralelas, né mano? E dentro disso tudo tem a teoria de que o Paul está morto, né mano? Paul McCartney dos Beatles, né? Que ali em 1966 o Paul McCartney morreu no acidente de carro, o carro foi queimado e aí é nesse momento que começa uma história em quadrinhos que a gente está lançando, Paul está morto, né? Quando os Beatles perderam o McCartney. Então se você acha, mesmo? Será que o Paul McCartney tem amigos meus, e vocês sabem que eu sou colecionador de disco também, de vinil, né? Infelizmente, mais um hobby que custa caro hoje em dia. Na época era baratinho, mas eu tenho aí uma coleção dos Beatles também e, cara, o Paul ele sempre foi muito presente em várias coisas. E ele continuou uma carreira, alguns dizem que é uma carreira medíocre perante o tamanho de um Beatle, outros dizem que não, que pelo jeito que ele toca, pelo jeito que ele compõe, é uma carreira digna sim, tá ligado? E ele está trazendo até hoje essa carreira. Então, assim, se fosse um cara que é um impostor, foi um puto impostor que os cara colocou no lugar ali, né? Um substituto. Mas é uma história que não deixa de ser intrigante, porque no próprio disco dos Beatles tem várias pistas, né, mano? Essa teoria não é uma teoria vazia, assim como só dos caixões Fensa, que só tem os caixões ali, você não sabe o que é, né? Não, essa teoria tem várias pistas no próprio trabalho dos artistas. Assim como nos discos do Tupac também, se você pegar, tá ligado? Tem várias coisas ali que o Tupac fala, o ano que ele vai morrer, o ano que ele vai ressuscitar e tal. Tem umas coisas assim bem pesadas, né, mano? Bem que você junta uma coisa na outra. A gente está lançando esse quadrinho, né? Pois está morto, do Paolo Baron e Ernesto Carbonetti, tá ligado? Eu vou deixar um trailer aí pra vocês verem. É bem interessante o tema, a gente assim tá bem impressionado de fazer isso, né, mano? Afinal, o John conta com a ajuda do George e do Ringo pra poder resolver esse caso nesse quadrinho que a gente vai lançar aí. É a primeira vez que eu vejo um quadrinho sobre teoria da conspiração, eu tô bem animado também de publicar. E a gente também tá republicando, ó. O Eternalta acabou de sair, se você não conhece, cara, uma obra do Osterheld e do Brechtia impressionante, do Osterheld e do Brechtia. Então a gente tá fazendo a reimpressão desse trabalho. Vocês pediram muito, né? É o trabalho da Comic Zone que deu, fez assim, um puta barulho. Também, mano, é pesado demais os desenhos. E a grande farsa, acabou de sair fresquinho. Muita gente comprou na pré-venda, né? E se você comprou, você vai estar recebendo na sua casa. Se você não comprou, vale a pena você dar uma oportunidade pra um quadrinho pesado desse aqui, ó, que vem com marca página bonitão também aqui, ó, marca página nossa, certo? Mostrar a lombada aqui pro pessoal, ó. Então eu vou deixar vocês com o trailer. E antes eu vou deixar uma pergunta, tá ligado? Vocês acreditam nessas teorias da conspiração? Eu tenho alguns canais que exageram demais, né, mano? E colocam também umas coisas, tipo, o Chaves é o portal da além-vida, tá ligado? Aí também, né, mano? A turma do Chaves é o portal, né? Sete coisas pra se mostrar sobre morte nos desenhos da Disney, né? Então tem coisas também que é. Mas tem coisas que são brilhantes e que fazem a gente pensar, né? Então eu vou deixar aí o trailer pra você ver e vou deixar o link da obra na descrição. A gente também tem uma campanha do Apoia-se, beleza, Rápido? Então você pode entrar aí na campanha do Apoia-se, apoiar o canal, tudo que a gente faz aqui na editora, tudo que a gente faz no canal, esse apoio acaba fortalecendo aí o nosso trabalho. Afinal, a gente tem que sempre gerar conteúdo e trazer coisa nova pra vocês, tá bom? Grande abraço pra vocês, é nóis! E aí 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 Obrigado.